O presidente da China, Xi Jinping, recebeu nesta sexta-feira em Pequim o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a quem disse que seus países, como as duas maiores nações em desenvolvimento do mundo, devem apoiar-se mutuamente com firmeza diante de um mundo tumultuado. Xi declarou que o projeto Novas Rotas da Seda, promovido por seu país e que realizou nesta semana seu terceiro fórum na capital chinesa, é altamente compatível com a reindustrialização do Brasil e seu Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e propôs usar essa sinergia para facilitar os processos de modernização brasileiro e chinês. O Brasil não aderiu às Novas Rotas, alegando que já tem um acordo de relações estratégicas com a China em vigor há 30 anos, que já serve para todo tipo de pactos bilaterais. O presidente chinês transmitiu à Lira o apoio da China ao Brasil como organizador da cúpula do G20 no próximo ano e da cúpula do clima das Nações Unidas, COP30, em 2025. As relações entre os dois países ganharam um impulso no último mês de abril com a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao gigante asiático, que representou uma declaração de intenções sobre o roteiro que o Brasil quer traçar e que passa pela China em meio a crescente hostilidade entre Washington e Pequim.